Fala pessoal, amigos e seguidores da Brunelli Veículos Antigos Pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês essa Ford F1000 1988 A famosa Sinhozinho Malta, por causa dessas faixas Ela ficou conhecida na novela e a cor marrom Pessoal, que caminhonete nova, ela não é restaurada, tá? Grande parte da pintura ainda original de fábrica O estepe ainda original Os pneus Firestone de época O interno da caçamba não é repintado Tem uns detalhezinhos Foram trocadas somente as madeiras E a pintura interna da caçamba original Muito raro de se ver uma caminhonete Não trabalhada como essa As lanternas originais Ross Traseiras, tampa perfeita Alinhadíssima Alinhadíssima Parabrisa original também Olha que bacana Original Ford Com as etiquetas de fábrica Não são etiquetas novas Faróis dianteiros Ross Originais dela também Pessoal, olha que bacana a pintura do capu De fábrica Olha isso Os vincos Alinhamentos Caminhonete realmente nova Retrovisores Metagal Originais Olha os vidros sem riscos Vidros verdes A parte interna também Toda de fábrica Forração dos bancos Ainda originais Papelão do teto Original também Pessoal, olha o volante da caminhonete Sem desgastes Ela possui 97 mil quilômetros originais Aí o painelzinho todo original O dash perfeito Um toca-fitas Falcão De época Ela possui Ar-condicionado Olha que bacana Um Springer De época também Funcionando Perfeitamente Vamos tentar mostrar O cofre pra vocês Carpete de fábrica Os bancos Muito novinha a caminhonete Pessoal Bem difícil de se achar Uma F1000 Desse ano Nesse estado Legal é Grande parte da pintura original Ainda Tem alguns micro detalhes Porém De fábrica Mostrar Cofre do motor Ainda com a forração De fábrica As pinturas internas De capu Ainda Originais Bom, tudo original Aqui né Pintura de motor Radiador Original Cabos Cabos De bateria Original Com as etiquetas Ainda Olha que bacana Motorcraft Motorzão MWM Original Ali o Corta-fogo Também Com as etiquetas De fábrica Lembrando Mais uma vez Pessoal Não é restaurado Tá Uma picape Original Com seus desgastes De uso Pouco uso Poucos desgastes É uma sobrevivente Então tá aí pessoal Pra quem se interessar A gente pede Pra acessar O nosso site Brunelli Veículos Antigos .com.br Pra verificar Disponibilidade Que as vezes Você tá vendo Esse vídeo Mas ela já foi vendida Valor E a descrição Completa Ok Muito obrigado A todos Que nos acompanham Valeu pessoal Que nos acompanham Senhor Vem Vem Que nos acompanham Pouco